Quem sabe? Bom, agora eu quero descobrir mais coisas sobre essa minha mãe biológica, sua tal idadecácia. Deus abençoe essa tua decisão, Angelina. Ai, Matheus, você promete que você não vai ficar chateada? Porque se você ficar... Olha, se você quer ficar brava comigo, eu juro que eu desisto de tudo e vou morar com você e com o Leozinho. Angelina, você é como se fosse minha filha. Nunca duvide de mim, eu tô sempre querendo o melhor pra ti. Oh, Matheus. Agora que eu já sei onde é que eu vou ficar, eu sei que eu vou tirar um peso das suas costas, né? Não, mesmo você tentando disfarçar, eu sei que, de repente, cuidar da gente assim, assumir essa responsabilidade, ia ser um peso, né? Angelina, eu vou tomar conta do nosso pirraio e rezar todas as noites pra essa tua convivência com seu pai ser a melhor possível. Eu acho que eu vou precisar de todas as orações mesmo. Angelina, fica tranquila. Eu vou lhe proteger, eu prometo. Eu ainda vou ficar bastante no Brasil, viu, filha? Eu tava morrendo de saudade no meu país, só que eu tava com medo. Ai, pai, pelo amor de Deus, medo não leva ninguém a nada. Eu sei, princesa. Sabe, Madmila? Nessa altura do campeonato, um burro velho como eu tem que aprender isso com a minha filha. Ai, mãe, promete, pai, promete que você não vai sumir de novo. Claro, nesse fim de semana, eu venho só pra te visitar. E olha, eu anotei os meus números na sua agenda. Os meus telefones pessoais. Você não vai precisar mais falar com um assessor nenhum. E assim que a gente voltar pra América, você vai nos visitar, não vai? A gente tem anos de shopping pra colocar em dia. Ai, mas eu faço questão de comprar os modelitos mais ímpar o meu afilhadinho. Amiga, foi tão bom te ver. Foi muito bom, muito bom, né? Ainda mais depois que eu tive certeza de como eu estava certa. Como assim? Maiara, pelo amor de Deus. Maiara, até hoje você desce a roncadinha no final da risada. E Débora, eu tô esperando o seu book, viu? Isso quer dizer que a Débora vai poder trabalhar na sua agência? Sabe, filha, ela não leva jeito pra maniquim. Mas definitivamente, ela tem carisma. Você sabia sempre sobre o arraso, né? Tchau, filha. Ai, beijo, pai, beijo. Tchau, menina. E Valdemar, cuide bem da minha filha, hein? Ô, Seu Omar, pode deixar que eu vou cuidar sim. E pode me chamar de Peralta. Tá bom. Peralta. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, beijo, tchau. Ai, eu tô do céu. Ai, isso aí é tudo melhor que encomenda, Yasmin. É, Yasmin se acertou com o pai dela, né? Eu vou pelo amor de Deus. Você tá super bem com o Gustavo. E a minha morena vai fazer o maior sucesso como cantora. Vai, amiga? É. Sabe que eu nem ligo o macho pra isso. Se você quiser, pode até botar pra minha casa. Ai, amiga, obrigada, mas não precisa. Porque agora eu estou na casa da sogrinha. E não fica nada bem eu tirar minhas coisas de lá agora, né, Peralta? Não, de jeito nenhum. Não tira a minha morena de mim, não. Até porque com quem minha mãe vai brigar. Ai, talvez. Tchau. É, Yasmin, fala, beijo. Foi muito legal o que você fez por mim, tá? Será que eu ouvi um Obrigada, querida? Tá, você pode traduzir assim, tá? Ai, Débora, pelo amor de Deus. Não precisa falar, não. Mas o importante é que não tem jeito de mais nada dar errado. É, amiga. Tadinha. Pai, cheguei. O que que tá acontecendo aqui? Débora, eu tenho duas notícias pra você. Angelina é sua irmã. E ela vai morar aqui com a gente.